4B e eu... Punei ele, que se foda. Calma, moleque. Muito para nós. Tem 3 capas no mercado, bora. Pô, de nenhum. Já dei tem um. Pô, de nenhum. Vai ver que tá já mais. Black, mas foda. No! Se eu for pra trás, vai puxar a sua vida. Se eu for pra fora, eu tô me apressado. Se eu for pra fora, eu tô me apressado. Se eu for pra fora, eu tô me apressado. Se eu for pra fora, eu tô me apressado. Se eu for pra fora, eu tô me apressado. Se eu for pra fora, eu vou me apressado. Se eu for pra fora, eu tô me apressado. Se eu for pra fora, eu tô me apressado. Se eu for pra fora, eu tô me apressado. Se eu for pra fora, eu tô me apressado. Quebre o gelo do mano azul aí, ó. Quebra, quebra aí. Nem está ainda nem gelo, né velho? Caraca, mano, né? Se eu for pra fora, eu tô me apressado. A burguesa quer pagar um bocante. Boca Rosa, atira até o stress. Ela gosta com a caça da frente. Balenciada no pego da Dan. Tão achando que dá essa bagulha pra ouvir